MB Divulgações, ou moral da Bahia Tudo liberado, beijo na boca lá no fundo do quintal Tá tudo liberado, na solta a zona proibida Hoje eu vou encher a cara Hoje aqui tá tudo liberado Alô garçom, por favor, traz mais uma pra nós E essa aqui já acabou, viu? Simbora! Convidei os meus amigos, simbora lá pra casa Tá rolando uma festinha lá no fundo do quintal Atende tudo, até banho de piscina Cerveja gelada e mulherada de biquíni O sol rachando a mulherada, tá no clima Sou perigueteiro, tô no meio das meninas O sol rachando a mulherada, tá no clima Sou perigueteiro, tô no meio das meninas Tá, tá, tudo liberado Beijo na boca lá no fundo do quintal Tá, 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 tá tudo liberado Da solta a zona proibida Hoje eu vou encher a cara Tá, tá, tudo liberado Beijo na boca lá no fundo do quintal Tá, 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 tá tudo liberado Da solta a zona proibida Hoje eu vou encher a cara Simbora balançar parceiro Convidei os meus amigos, simbora lá pra casa Tá rolando uma festinha lá no fundo do quintal Atende tudo até banho de piscina Cerveja gelada e mulherada de biquíni O sol rachando a mulherada, tá no clima Sou perigueteiro, tô no meio das meninas O sol rachando a mulherada, tá no clima Sou perigueteiro, tô no meio das meninas Tá, tá, tudo liberado Beijo na boca lá no fundo do quintal Tá, 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 tá tudo liberado Da solta a zona proibida Hoje eu vou encher a cara Tá, 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 tá tudo liberado Beijo na boca lá no fundo do quintal Tá, 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 tá tudo liberado Da solta a zona proibida Hoje eu vou encher a cara Ó, menino É hoje que eu vou encher a cara, viu? Alô, Gasson Dez mais um aí, vai Vixi Maria, menina Pensa no piseiro bom, viu? É maluco do forró Simó O sofoneiro hoje tá daquele jeito E a galera é no piseiro Hoje o bicho vai pegar É desse jeito e não tem hora de parar Nós toca a noite inteira até o dia clarear Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai gostar Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai dançar Um dia desse por tocar arrasta a pé Convidei minha galera, bora, bora balançar Quando eu tocava, a poeira subia Quanto mais eu tocava, mais a galera pedia Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai gostar Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai dançar O sofoneiro hoje tá daquele jeito E a galera é no piseiro Hoje o bicho vai pegar É desse jeito e não tem hora de parar Nós toca a noite inteira até o dia clarear Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai gostar Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai dançar Um dia desse por tocar arrasta a pé Convidei minha galera, bora, bora balançar Quando eu tocava, a poeira subia Quanto mais eu tocava, mais a galera pedia Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai gostar Toca, toca, toca e pode tocar Som do maluco que a galera vai dançar E aí Luana, cheguei! Uuuuuh! Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Eu não consigo esquecer daquela noite Que a gente fez loucura, a gente fez amor Você é tudo o que sonhei pra mim Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Porque você foi embora e me deixou Agora eu tô sofrendo a falta do seu amor Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Eu não consigo esquecer daquela noite Que a gente fez loucura, a gente fez amor Você é tudo o que sonhei pra mim Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Porque você foi embora e me deixou Agora eu tô sofrendo a falta do seu amor Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Ei, ei, me diga Luana que você não me esqueceu E que você ainda me ama Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce A macharara pirando com a pura piriguete Ei, salponeiro, você tá quebrando tudo, hein, parceiro? Esse é babá nos teclados Simbora! Ela fica louca quando escuta o meu som A mão no capô do carro e vai descendo até o chão Ela fica louca quando toca o paredão A mão no capô do carro e bate a bunda no chão Ai, que delícia, ó jeito que ela rebola Ela é safadinha, ela é a mais gostosa Ai, que delícia, ó jeito que ela desce A macharara pirando com a pura piriguete Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce A macharara pirando com a pura piriguete É isso aí, parceiro? É isso aí, parceiro? A macharara pirando com a pura piriguete Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce A macharara pirando com a pura piriguete Ela fica louca quando escuta o meu som A mão no capô do carro e vai descendo até o chão Ela fica louca quando toca o paredão A mão no capô do carro e bate a bunda no chão Ai, que delícia, ó jeito que ela rebola Ela é sapatinha, ela é uma gostosa Ai, que delícia, ó jeito que ela desce A macharara pirando com a pura piriguete Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce A macharara pirando com a pura piriguete Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce Rebolou, rebolou, a mulherada desce A macharara pirando com a pura piriguete Rapaz, olha o rebolado da menina Eu aqui só citando, viu? Não contava com minhas dúvidas Simbora, parceiro Rapaz, essa é boa demais, viu? Dizem que o homem não chora Nossa paixão leva à loucura, viu? Simbora! Ela se foi, só deixou saudade E o meu coração desarrumado Não sei viver Sem seu amor Sem seu calor É ruim demais Diga pra ela Liga pra mim Quero ouvir sua voz Dizendo assim Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te quero Você é minha vida É tudo o que eu quero Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te quero Você é minha vida É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Rapaz, aí é sorpresa demais, viu? Olha o rapaz da mesa ali, ó Já tá bem, mãe Ela se foi Só deixou saudade E o meu coração Desarrumado Não sei viver Sem seu amor Sem seu calor É ruim demais Diga pra ela Liga pra mim Quero ouvir sua voz Dizendo assim Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te quero Você é minha vida É tudo o que eu quero Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te quero Você é minha vida É tudo o que eu quero Alô, amigo Faz um favor Diga pra ela Liga pra mim, viu? E depois chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo E o cacique pega a índia Do rebeldeixo faz o chão Levanta pó Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo E o cacique pega a índia Do rebeldeixo faz o chão Levanta pó Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Vai cacique, pega a índia E vai pra frente Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Ele tá doidinho Pra mostrar como é que faz Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Vai cacique, pega a índia E vai pra frente Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Ele tá doidinho Pra mostrar como é que faz Índia Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo E o cacique pega a índia Do rebeldeixo faz o chão Levanta pó Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo E o cacique pega a índia Do rebeldeixo faz o chão Levanta pó Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Vai cacique, pega a índia E vai pra frente Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Ele tá doidinho Pra mostrar como é que faz Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Vai cacique, pega a índia E vai pra frente Vai cacique, pega a índia E vai pra trás Ele tá doidinho Pra mostrar como é que faz Simbora na zoeira, meu parceiro A festa só tá começando, viu E a galera tá chegando Simbora Chega o fim de semana E eu não quero ficar só Quero cair na gandaia Hoje eu vou dançar porrô Eu tô de boa Vou sair fazer zoeira No barulho da guitarra Do teclado Tô no meio Chega o fim de semana E eu não quero ficar só Quero cair na gandaia Hoje eu vou dançar porrô Eu tô de boa Vou sair fazer zoeira No barulho da guitarra Do teclado Tô no meio Solta o som de DJ Vou dançar porcai No barulho do meu soco E a galera quer dançar Tá todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar meu chote Fica aí na swingada Tá todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar meu chote Fica aí nessa pisada Tá todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar meu chote Fica aí na swingada Tá todo mundo doido Todo mundo doido Pra dançar meu chote Fica aí nessa pisada Chega o fim de semana e eu não quero ficar só Quero cair na gandaia, hoje eu vou dar pra forró Eu tô de boa, vou sair pra fazer zoeira No barulho da guitarra, no teclado, eu tô no meio Chega o fim de semana e eu não quero ficar só Quero cair na gandaia, hoje eu vou dar pra forró Eu tô de boa, vou sair pra fazer zoeira No barulho da guitarra, no teclado, eu tô no meio Solta o som DJ, bota pra tocar E no barulho do meu soquinho a galera quer dançar Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar meu chato, fica aí nessa vingada Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar meu chato, fica aí nessa pisada Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar meu chato, fica aí nessa vingada Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar meu chato, fica aí nessa pisada Todo mundo doido, todo mundo doido, pra dançar meu chato e cair na sua vingada Todo mundo doido, todo mundo doido, pra dançar meu chato e cair na sua vingada E aí galera, bora na nossa borrota? Ô manhã, jogaram a bomba no cabaré, hein? Pense numa fuleiragem, macho velho Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, foi pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, foi pedaço de mulher Foi tanto cacu de prima que voou pra todo lado, dava pá, junta de pá e inchado de mulher No meio da rua, tava os braços de Tereza, no meio do fio, tava as pernas de Raquer Em cima da telha, os cabelos de Maria, no terraço de uma casa, tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo e tolei meio direitinho, fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer E pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, foi pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, foi pedaço de mulher Foi tanto cacu de prima que voou pra todo lado, dava pá, junta de pá e inchado de mulher No meio da rua, tava os braços de Tereza, no meio do fio, tava as pernas de Raquer Em cima da telha, os cabelos de Maria, no terraço de uma casa, tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo, engolei bem direitinho, fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer E pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher E pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré, voou junto com a cacu de prima pra fazer o da mulher Simbora, bora, 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 vai lançar Olha a bomba, simbora! E essa canção vai especialmente pro nosso guitarrista Daniel Senhor, nunca me canso de te louvar, pois só você pode me fazer feliz Jesus Cristo, obrigado por cuidar de mim Te agradeço por ter me ouvido, me ajudado na hora que eu mais precisei Senhor poderoso, me abençoa tudo que foi em vão Te agradeço pela oração, por abençoar toda a minha família Tu és meu pai, tu és meu tudo Com você eu enfrento o mundo Eu topo o que vier Porque tenho fé Senhor poderoso, criador da terra, do céu e do mar Senhor pra sempre vamos te adorar Por segurar a mão de quem mais necessita Senhor poderoso, tu és a minha salvação Te agradeço pela oração, por abençoar toda a minha família Jesus Cristo, obrigado por cuidar de mim Te agradeço por ter me ouvido, me ajudado na hora que eu mais precisei Senhor poderoso, me abençoa tudo que foi em vão Te agradeço pela oração, por abençoar toda a minha família Tu és meu pai, tu és meu tudo Com você eu enfrento o mundo Eu topo o que vier Porque tenho fé Senhor poderoso, criador da terra, do céu e do mar Senhor pra sempre vamos te adorar Por segurar a mão de quem mais necessita Senhor poderoso, tu és a minha salvação Te agradeço pela oração, por abençoar toda a minha família Vamos agradecer ao Senhor Por mais uma noite e mais um dia Estamos aqui Obrigado Senhor Amém 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 Tô morrindo de saudade louco pra te ver Te mando mensagem, você visualiza Mas não quer me atender Será que você não lembrou, esqueceu de mim? Sou aquele cara que te tem amor Quando estava tão sozinha Ainda guardo a foto que você me deu Mesmo na saudade e na solidão Eu me lembro de você Esqueça se magoeu, eu te fiz chorar Te peço perdão E mais uma vez Eu quero te amar Tô morrindo de saudade louco pra te ver Te mando mensagem, você visualiza Mas não quer me atender Será que você não lembrou, esqueceu de mim? Sou aquele cara que te tem amor Quando estava tão sozinha Ainda guardo a foto que você me deu Peso na saudade e na solidão Eu me lembro de você Esqueça se magoeu, eu te fiz chorar Te peço perdão E mais uma vez Eu quero te amar 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 Faz minha vida E desce até o chão Põe nos contas A pancada e a batida Do meu som Chegou a fim da semana Eu só quero alegria Dançar o mundo inteiro Até amanhecer o dia A lembração Desce mais uma gelada Se eu ficar feio Hoje eu tô aqui no bar É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada Aí sextou Sextou Vou pulando de alegria Olha a nota aqui de novo Aí sextou Sextou Hoje três joelhos E seta-feira terminou Aqui no Paraná Hoje três joelhos E sexta-feira terminou Nas teclas Vá vazio Mixando todas CSA Estúdio Bora menino Faz minha vida E desce até o chão Põe nos contas A pancada e a batida Do meu som Chegou a fim da semana Eu só quero alegria Dançar o mundo inteiro Até amanhecer o dia Alô da som Desce mais uma gelada Se eu ficar bem bom Hoje eu dou Vá aqui no bar É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada Aí sextou Sextou Vou pulando de alegria Olha a nota aqui de novo Aí sextou Sextou Hoje três joelhos E sexta-feira Tens de novo As minhas filhas E desce até o chão Põe nos contas A pancada e a batida Do meu som Chegou a fim da semana Eu só quero alegria Dançar o mundo inteiro Até amanhecer o dia Alô da som Desce mais uma gelada Se eu ficar bem bom Hoje eu dou Vá aqui no bar É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada Que a galera dança E vai até de madrugada Aí sextou Sextou Vou pulando de alegria Olha a nota aqui de novo Aí sextou Sextou Hoje três joelhos E sexta-feira Tens de novo É show papai Eu sou vaqueiro E eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado E minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Eu sou vaqueiro E eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado Minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Vai, vai, vai As mina piram Minha picape e touro Vai, vai, vai As mina desce Quando eu ligo o sono do doze Vai, vai, vai As mina piram Minha picape e touro Vai, vai, vai Oh, a mina desce Quando eu ligo o sono do doze Eu sou vaqueiro e eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado Minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Eu sou vaqueiro e eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado Minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Vai, vai, vai Oh, as mina piram Minha picape e touro Vai, vai, vai Oh, as mina desce Quando eu ligo o sono do doze Vai, vai, vai Oh, as mina piram Minha picape e touro Vai, vai, vai Oh, as mina desce Quando eu ligo o sono do doze Eu sou vaqueiro e eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado Minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Eu sou vaqueiro e eu nasci lá no sertão Aprendi a lidar com gado Minha vida é de peão Meu estilo é de botina Chapéu de aba larga Som ligado do doze Caminhonete e turbinada Vai, vai, vai Oh, as mina piram As mina desce quando eu ligo o sono do doze É show, papai Olha o sumigão Olha o sumigão Tá tocando lá na roça Na cidade do sertão Olha o sumigão Olha o sumigão Tá todo mundo doido pra nós estar no batidão Olha o sumigão Olha o sumigão Tá tocando lá na roça Na cidade do sertão Olha o sumigão Olha o sorrigão, tá todo mundo doido pra dançar no batidão Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada A periferia é sem novo sorrigado Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada Tá todo mundo doido pra dançar na sorrigada Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça, na cidade, no sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça, na cidade, no sertão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá todo mundo doido pra nós tá no batidão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá tocando lá na nossa, na cidade do sertão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá todo mundo doido pra nós tá no batidão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá tocando lá na nossa, na cidade do sertão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá todo mundo doido pra nós tá no batidão Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada A periferia é esse novo subrigado Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada Tá todo mundo doido pra nós tá no batidão Olha o subrigão, olha o subrigão Tá tocando lá na nossa, na cidade do sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça da cidade e do sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça da cidade e do sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça da cidade e do sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada A periferia é esse novo sorrigado Toca, toca na favela, toca, toca na quebrada Tá todo mundo doido pra dançar na sorrigada Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá tocando lá na roça da cidade e do sertão Olha o sorrigão, olha o sorrigão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o suringão, olha o suringão Tá tocando lá na roça da cidade do sertão Olha o suringão, olha o suringão Tá todo mundo doido pra dançar no batidão Olha o suringão tá todo mundo doido Olha o suringão 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 Olha o suringão